Eeeeee... Solve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Tactics Ogre A gente fez Sunbronza Ruins, né? Sunbronza Ruins Pegamos uns feitiços, uns itens maneiros lá E deu pra farmar uns Oricalcums, né? Só que não era isso que eu queria em Sunbronza nas lives O que eu queria em Sunbronza, meus amigos, era nada mais, nada menos do que catar a Zephyrus, que é a lança lendária que a gente vai usar, que é essa de vento aqui. Vamos usá-la com a nossa cara cistina. E é o seguinte, agora o que falta pra fazer? Deixa eu ver se tem uns feitiços melhor aqui, enquanto eu vou falando. O que falta pra gente fazer, galera? Agora falta a gente estartar o episódio 2 do Koda. Tem vários generais celestiais pelo jogo espalhado, né? Vários Heavenly Generals, que a gente pode matar craftando o Heaven's Fork, mas não é isso que eu vou fazer agora, galera. O que nós vamos fazer nesse vídeo não é o Heaven's Fork e caçar os generais celestiais. O que nós vamos fazer aqui é matar o Black Moor, que é o último chefe de Palace of the Dead. O chefão secreto de Palácio do Papai. O Palácio do Pai. Quando você pega todas as armas lendárias, galera... Deixa eu ver aqui. Quando você pega o Borias, que é o Machado do Vento. A Zephyrus, que é a Lança de Vento. O Eurus, que é o Martelo de Duas Mãos de Vento. E tá faltando mais um Anotos, que é uma Espada de Duas Mãos. Eu acho que não tá equipada em ninguém. Deixa eu ver aqui. A Anotos não tá equipada em ninguém. Deixa eu ver. Ela não tá em ninguém. Ou tá? Ela tá em alguém. Tá com quem? Bom, a gente tem a Anotos, que é essa Espada de Duas Mãos. Tendo as quatro armas equipadas, você pode fazer o último boss secreto, que é o Black Moor, de Palace of the Dead. Ah, tá com o nosso caro de Evold aqui, Anotos. E é isso, mano. A gente agora, a gente vai pro andar 100, que seria o Nibé. A gente mata o Black Moor. E depois, se sobrar um tempo... Talvez eu não faça nesse vídeo, né? Mas a gente vai fazer o coda de resgatar o Warren num vídeo separado, beleza? Mas primeiro a gente tem que startar o episódio. Vamos para Ryan. Vambora. Ó, mano. Canopus. Você já tem o que você precisa? É claro. Tô pronto pra ir embora a qualquer momento. Tudo que eu preciso é da minha espada do meu lado. Eu ouvi que você estava se preparando para partir. Você vai voltar pra Zenobia? Eu pensei que estivesse planejando ficar para a coroação. Eu disse isso... E essa é minha intenção. Então, por que os preparativos? Aonde você vai? Eu vou encontrar o Warren. Warren? Eu não mencionei pra você antes, mas o Warren me disse que estava indo para o Jardim Suspensos. Ô, louco. Ah tá, o Warren disse algo pra ele quando ele estava indo para The Hanging Gardens. O que o Warren falou pra ele? Lembrando que o Warren ficou perdido, né? Depois da luta com o Torgalo. Warren, você acordou. Você precisa descansar. Eu ouvi que você foi até o Jardim. Uma batalha final com os Cavaleiros Negros. Eu ouvi dizer que você vai até o Jardim para uma batalha final com os Cavaleiros Negros. Você tem uma mente astuta como sempre. Você se lembra do que eu te disse antes de virmos para esta ilha? Que as primeiras pessoas que encontrássemos em Valéria nos levaria para a Lâmina Sagrada. E que ajudar essas pessoas ajudaria a Zenobia. Não foi... Não deveríamos duvidar que foi tudo coisa do destino, não é? Sim, sim. E mais uma coisa. O Warren revelou para mim uma profecia. Ele disse que cinco de nós retornariam vivos para a Zenobia. Caramba! Então, Lancelot e Warren vão retornar para a Zenobia. O quê? Eu sei, Lancelot. Não se preocupe, Denny. O capitão vai retornar para a Zenobia. Quando chegar a hora. De qualquer forma, é por isso que não podemos voltar. Não até encontrarmos o Warren. Eu sei que você acredita que o velho estava enganando a gente. Mas você está errado. É como o Gildas diz. A profecia não veio de Warren. Veio de um poder muito maior. É um sábio que ajudou a fundar Zenobia. Então você acha que o Warren ainda está vivo? Sim. Ainda que ele seja além do Portão do Caos, ele está vivo. As fundações do Jardim Suspensos foram danificadas na luta. Não é mais possível chegar ao Portão do Caos. É, mas deve haver outro aqui em Valéria. Palace of the Dead, galera. Existiam vários em Zenobia. Eu posso te dizer isso. Cada um deles foi selado por Warren. É por isso que Palace of the Dead chamou nossa atenção. Se a lenda que é dita em Zenobia estiver correta, uma masmorra construída por Lordes Dragões. Se a lenda estiver certa, o palácio pode muito bem ter um portal. Sim, e se o Warren estiver vivo, você pode ter certeza que ele não está embaixo de uma pilha de escombros. É mais possível que ele tenha ficado preso do outro lado dos jardins quando o portão fechou. E agora ele esteja sentado lá esperando por nós irmos resgatá-lo. Se tudo isso for verdade... Como podemos saber que o Warren não foi possuído pelas trevas como o Dor Galua foi? Se ele estiver sido pego e consumido, vamos matá-lo. Do mesmo jeito que matamos Dor Galua. Caramba, Canops. Seu amigo! Deixe-me ajudá-lo, então. Eu quero me juntar à sua busca por Warren. Eu agradeço, Denny. Aê, galera. Agora sim, hein? Ah, voltamos à Palace of the Dead. Caramba, mano. A busca por Warren, episódio 2. GG, mano. Vamos lá! É o seguinte, cara. Nós vamos rezar para que funcionem os guidebooks. Para a gente não ter que fazer todos os andares. Eu acho que é impossível que a gente tenha que fazer todos. Vamos lá. Deixa eu ver quantos guidebooks eu tenho aqui no meu personagem. Eu acho que eu tenho todos os guidebooks, na real. Eu acho que eu tenho todos os guidebooks feitos já. Deixa eu ver aqui. Não é aqui, é em itens que a gente vê. É aqui em consumíveis. Pronto. Vamos ver, galera. Eu tenho guidebook 1, 2 e 3. Mas basta ter o guidebook que o jogo pergunta se a gente quer usar. Vamos lá. Aê! Vamos lá. Vamos usar do 1 para o 25. E os Palace Guide. Vamos embora. A gente vai fazer poucos andares aqui. Antes de chegar no centésimo andar e enfrentar o Black Moor. E depois resgatar o Warren caso sobre tempo. Eu acho que sobra tempo. Agora vamos vir aqui. Eu não sei se a gente vai precisar fazer do 26 em diante, tá? É, agora a gente usa mais um. Vambora. Vamos para os 50. E dos 50 a gente vai para os 75, galera. Acredito eu. Deixa eu ver aqui um mapinha na net por enquanto. Exatamente. O máximo é 75. 51, 75. Aí a gente desce até os 100. Mata o Black Moor. E salva o Warren no final ali. Caso dê tempo. Vambora. Lembrando que o Black Moor dropa um dos itens mais fortes do jogo. Que é a Crest of Fire. Que é uma joia que aumenta todos os status do personagem. E para chegar no Warren basta chegar no andar 98 aqui, galera. A gente vai descer por aqui. Pelo 76, 81, 84, 88, 90. E a gente vai chegar no 100. Vambora. Palace of the Dead, galera. Voltamos. Voltamos para o palácio do papai. Eu tenho boas e ruins. Eu tenho boas lembranças. E lembranças não muito boas ao mesmo tempo. Eu não acho Palace of the Dead ruim. E ao mesmo tempo eu acho. Vai entender. Bom, alguns personagens estão muito poderosos. Tipo a Katia. Que tem Ravelin Judge 2. Risp Light 2. Star Fall. Ela vai dizimar os inimigos ali. Ela vai esmigalhar os inimigos ali. Outros personagens estão fracos, né? Eu não sei porque a gente tem o level 5. A gente já fez Palace of the Dead, né? Não deveria ter um level 5. Que eu vou colocar a Jolene. Que ela é muito poderosa. Ela tá com umas habilidades de tornado aqui. Tem Tempest. E ela vai dar bastante dano. Vambora. É muito melhor... Embora amassante Palace of the Dead. Eu prefiro Palace of the Dead do que Sambronza, mano. Vamos lá. Vamos encher o MP. Encher o Ministério Público. Alguns personagens eu vou para jogar sozinhos. Tipo a Crescida, que eu não tenho muita vontade de jogar com ela, não. Vai lá. Distante. Attacker. Vamos vir até aqui. Pegar aquele crítico ali depois. Assim, uma mão na roda. Aricele. Não sei se a gente deixa jogar sozinha. Acho que eu vou deixar jogar sozinha, cara. Vai lá, Aricele. Não, eu vou jogar eu mesmo com ela. Sinceramente. Tem que me lembrar que alguns personagens... É melhor jogar com eles, né? Tipo a Katia. Não tem por que deixar a Katia jogar sozinha. Ela é extremamente poderosa. O mesmo vale para as personagens com magia poderosa. Alguns, tipo a Healer, né? Deixa sozinha. O Donalto também. Deixa sozinha. Vai lá, Donalto. Boa, Jolene. Golem's Bane. Maravilha. Ela está com Gordian Lock? Eu acho que eu não coloquei Gordian Lock na Jolene. Vai lá, Gildas. Vai sozinho também. Essa luta era para ser uma luta difícil. Tem inimigo 45. Tem o bicho ali no 50 e pouco. Se a gente estivesse no Palace of the Dead pela primeira vez... Essa luta, ela deveria ser difícil. Mas... Ela não é. Espera aí. Não dá para pegar o crítico aqui, não. Ahn... Deadshot não vai pegar ali. O crítico vai pegar. Ahn... Não sei se vale a pena atacar essas skills aqui. Eu vou farmar um pouco de MP. Vai, toma. Pronto. Hum... Crítico. É porque a gente não tem a Zephyrus aqui, mano. Equipado no... Na Sistina. Senão eu ia dar um bagaçaço nesses bichos de terra aqui. Bagaçaço foi engraçado, né? Ahn... Daria para subir ali e pegar aquele buff de crítico? Acho que não. Mas vamos vir aqui para baixo. É, que bom que a gente tem Gnome nível 2, né? Vamos ver o dano que ela vai dar aqui. Vamos lá. Morreu. Já morreu, mano. Opa, boa. O Robirim pegou crítico. O grupo está bem forte. E aí... É... Aham Deixa eu ver uma parada aqui Vamos pegar esse buff aqui Seguinte, cara Heavenly Judge ou Starfall Qual dano eu deveria atacar lá atrás? Vai pegar até no polvo, cara Acho que não vale a pena acertar ninguém lá atrás Vale a pena usar Wisp Light aqui, né? Puts, pior que Vou usar naquele esqueleto ali Que é fraco Vamos ver, que tá isoladão Nossa senhora, ficou na merda É isso, mano Essas são as vantagens de se ter uma Kátia extremamente forte Vamos lá, Danny Pronto, metade da vida do maluco já Se eu tivesse crítica, ele tava morto Eu não acerto aquele cara lá do outro lado Se eu tiver ângulo, talvez Mas não tem 140, 128 Ó, vamos vir aqui pegar isso aqui Canops Não mata Droga Droga, 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 droga Aqui também não mata Também não mata 381 Caramba, mano Pera aí O machadão Machadão mata Vamos vir aqui Primeiro mata aqui Depois a gente vai pegar a carta Boa, exorciza Bate no esqueleto Chamado Paula Não gritou porque deu azar Se tivesse gritado ia dar um dano absurdo nele Se eu tiver com Beast Slayer ativado Eu vou matar esse ponto Se eu tiver com Dragon Slayer Eu não vou matar o povo, não Ok Robertinho matou o cara Vai lá, Donalto Cura geral Nossa, pegou até a espadinha, cara Caramba, Donalto Ele deu um danão em área ali Vamos embora Finaliza essa caveira aqui Morreu Vamos pegar o crítico bem aqui Esse crítico vai ajudar a gente no dano em área no grupo lá Naquela mob de inimigos ali Quanto mais crítico, melhor Vamos embora Starfall vai dar um dano bom Mas enquanto o Heavenly Judge Vai dar muito mais Eu acho que eu vou dar Starfall primeiro Vamos deixar os inimigos Todo pipocado com o Starfall Eles vão ficar tudo fraco Contra a luz Tudo Light Averse Aí depois a gente dá um Heavenly Judgement Se precisar Se precisar né Provável que morra antes 249 Toma Eu vou ter que matar isso daqui Vamos lá Ah eu tô com Matador de dragão com Denny Agora que eu vi Se eu tô com Matador de dragão com Denny Provavelmente o outro Tá com matador de feras 222 Caramba mano Não mata cara Uma flechada mata 94 Olha isso cara Ah meu Deus do céu 249 vai Matou Caramba O povo tá ajudando a gente agora Ele perdeu vida E ficou do nosso lado Seria injusto de minha parte Matá-lo né Mas a vida Ela é injusta né Cara Não sei se vale a pena Dar um dano em área aqui não Sinceramente Eu vou vir pra cá Vou flanquear os inimigos ali Eu tô com debuff ainda Não tô dando dano direito Carai crescida Matou o necromante Beleza Eu vou pegar mais crítico Eu vou tentar dar um dano em área Bem ali em cima Será que vale a pena Se eu critar em dois Vamos ver Não matou ninguém E critou pelo menos um em cada um Olha que interessante A Jolene vai matar alguém Não é possível né Jolene Ela vai usar o tornado lá em cima Vamos lá Tempestade É pelo menos ela Deu bastante dano Boa Robert Agora É papel da Katia Né Ir lá e Dar o Grão finale Né Caraca Mas peraí Mano Eu queria acertar A cabelinha de baixo Mas tive que acertar De cima Porque dava mais É O potencial de dano Era muito maior Ah lá O golem atacou a Katia Porque ele viu Que ela é a maior ameaça Ah 82 72 99 134 É uma pena Não ter dado crítico Né Aricele Mas Tivesse dado crítico Seria melhor Tadinho do povo Cara Morre Vamos lá Ela vai exorcizar O esqueletinho Aqui no fundo Né Exorcizou Da frente Tanto faz Esses esqueletinhos Eles vão dar problema Pro grupo Se eles não forem Exorcizados Ué Não dá pra usar A habilidade aqui não Oi Jogo troll Jogo Exorcizado Exorcizado Como Morreu. Meditate, por favor. Ah, não trigou a Meditate, cara. Sacanagem. Sem Meditate eu não tô dando. O que adianta trigar Meditate? Olha, Durandal, mais uma. O que adianta cair essas armas se eu não tô usando? Boa, Robert. Vamos lá. De novo, com Mighty Impact. Eles não trigaram nenhuma habilidade defensiva, o que é uma vantagem pra nós. Morreu. Sobrou o quê? Vai lá, polvo. Aê, galera. GG. Algumas lutas são demoradinhas, mas... Algumas lutas vão ser bem rápidas e a gente vai fazer rapidinho. Eu gostaria de esquipar de uma vez pra luta final, né? Mas sabe... Eu não gosto de esquipar nesse jogo, né? Eu gosto de gravar a luta inteira. Vambora. 81 não é tão ruim. Deixa eu ver. Qual é esse andar aqui? Esse é o andar que tem mago, que tem a bruxa ali de vento, que tem galinha, que tem dragão. GG, mano. Deixa eu ver aqui. O Juna. Eu posso tirar um personagem daqui? Acho que eu vou tirar ninguém, na moral. Vambora. Do mesmo jeito que a gente foi, a gente vai. O Juna. Acho que a melhor coisa que a gente pode é bombardear o dragão, né? A galinha petrifica, ok. Mas o dragão é uma ameaça um pouco maior. Beast Slayer. Vamos vir pra cá? Pra gente ir lá pra cima depois. Engulf. Pra cá. Rapaz. Olha, cara. O range da Aricelle, meu irmão. Que mulher ranjuda. Vamos lá, Whisp Light. Quanto de dano vai dar aqui? Vamos lá, Whisp Light. Quanto de dano vai dar aqui? Quanto de dano vai dar. Ah! Ah! Nossa... Quanto de dano vai dar. Ah! 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 Vou vir pra cá, cara Parece ser o melhor caminho Gastar a boleta de fuego? Vamos lá, pum Toma Não enche MP, é uma pena Vamos lá, canopos Vento Droga, se eu não tivesse tacado a boleta de fuego O vento teria matado aqui Olha eu tentando ser Toma Valeu a pena, valeu a pena Eu tentando ser proativo Fiz cagada, mas valeu a pena Vai lá, grifo Vai fazer o que? Vai bater no Robirin, meu? Robirin é cego, mano Tá batendo deficiente 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 Olhal Deficiente visual E aí E aí E aí Vai, bufa Bufa mais um, mais um, mais um Ah, droga Droga, Sherry Pensei que ela fosse bufar mais um Que era o dano O dano telúrico Vamos bater na maga Quase matamos a mulher Esse é o dano dos magos Que a gente tem, cara Por causa da magia nível 2 que a gente pegou Qualquer coisa nível 2 que a gente pegasse em Sunbronza Ela ia fazer isso Com os inimigos Ia despedaçar eles Vamos lá Ah, droga Eu vou tentar matar ela Se eu acertar o dragão, ótimo Olha Valeu a pena Matei ela e acertei o dragão ainda E aí E aí E aí E aí Será que eu consigo paralisar esse dragãozinho? Tomou, stop. GG, mano. Vai lá, canopinhos. É o canopinho. Toma porrada, dragãozinho. Ninguém liga pra você que você usou dragão scale, meu dragãozinho. Você vai apanhar. Putz, petrificou as duas vagabundas. As duas que dão mais dano foram petrificadas. A Katia. Caramba, mano. Que vacilo. Logo a Katia e a Sherry. As duas que mais dão dano foram petrificadas, coitadas. Coitadinhas. Coitadas. Elas são coitadinhas. Vamos lá. Nossa, não dá dano no bicho, não. Na moral, que eu dou pouquíssimo dano em animal. Giolini vai matar esse grifo. Vai, Giolini. Ah, ela mirou lá atrás. Foi bom, Giolini. Foi bom, foi bom. Caralho, Robirinho. Metade da vida. Ahn... Eu quero matar aquele bicho ali, mano. 328. Não, cara. Tá de palhaçada. Pera aí. 199. Não, vamos bater nos outros inimigos porque esses aqui estão muito... Ah, vai morrer, vai. Darkweight vai matar. Pronto. Caramba, eu fiquei nessa de tentar acertar os que estão lá na frente, mas esse daqui... Acabou que foi fácil. Vamos dar uma recuada aqui. Bater nesse maluco aqui com... Essa habilidade aqui ou com porrada normal? Acho que eu vou dar Mantis Strike, né? Morreu. Boa. Mantis é garantido que o cara morra, né? Vai dar dois danos. Saiu Petrify da menina. Vamos lá. Bater nos dois ali. Deu bastante dano, hein? Rapaz. Ahn... Pra cá. Mata. Acabou. Nossa, a Robirin vai cair. Alguém tem que curar o velho, mano. Donalto, cura o Robirin. Cura o cara. Caralho, curou o Canopus. Morreu o Robirin. Ih, não. O maluco desceu. Foi batendo a crescida. Por que ele bateu no Robirin? Às vezes eu não entendo a IA desse jogo. Ah lá, o outro curou a crescida, ao invés de curar o Robirin. Ih, maluco. Esse cara gosta de menina, menina nova. Ao invés de curar a personagem, personagem que tá morrendo. Cura a menina. Vamos lá. Eu posso usar Darkweight aqui. Eu vou usar aqui nesse bichinho. Será que eu atravesso a parede com a habilidade? Atravessa a parede. Ou Slumber. Será que eu consigo botar pra dormir esse verme? Não, não dorme não. Filha da mãe, cara. Ruination. Vai morrer, filha da puta. Pronto. Não foi quando eu queria, mas vai. Agora vai. Beleza. A Katia tá up. Tá sarva. É, maluco. Não dá pra usar o que eu quero. Vamos consumir um MP aqui. Eu não sei se os inimigos vão dar a volta. Ou se eles vão ficar tudo torto ali. Vamos tacar a bola ali. Nome do lagarto é Tekanga, mano. Sacanagem, mano. Olha o nome do lagarto. Tekanga. Vamos lá. Manch's Strike. Não morreu. Boa. Ela limpou o veneno do cara. Quase morreu o lagarto. É forte, cara. Porra, Donalto. Nada de curar o Robirin, cara. É implicância isso, galera. O Donalto é implicante com o personagem Robirin. Não quer curar de jeito nenhum o nosso espadachim. É preconceito com o deficiente físico. Não quer criar acessibilidade pro deficiente. Ahn, 196. Vai tomar. Não tem MP pra dar dois tiros, mas... Se cura, Robirin. Não, Robirin. Usa... Usa o item de cura, seu idiota. Vamos lá. Droga, não chega lá o dano. Olha que sacanagem. Esses inimigos poderiam vir pra cima, né, galera? Seria muito mais legal se esses inimigos viessem até nós... Ao invés de fazer isso que eles estão fazendo com a gente. Que é... Ficar esperando até essa hora da luta ali. Ficar esperando até a luta ali. Olha isso, cara. O tempo que a gente leva pra lutar. Porque o jogo não quer que a gente enfrente os inimigos juntos. Vamos lá, Denny. Não, não vou usar essas habilidades, não, mano. Você vai tomar porrada. Você vai tomar Might Impact. Um lagar. Tito. Já foi. Me dá aqui. Não, droga. Vamos lá. Toma, uma. Vou pegar o MP aqui. Eu queria fazer, não saiu, mano. Vamos lá, Katia. Será que já dá pra acertar alguém lá na frente? Já dá pra acertar. Vai lá. Cacete. Até tirou o outro do lugar, mano. Deu bastante dano. Tô começando a pensar que essas habilidades são melhores do que as habilidades de dano em área de uma vez. Por mais que elas sejam randômicas, elas tenham chances de não acertar o mesmo inimigo toda hora, elas ainda parecem ser melhores, na minha opinião. Em mais sincero, opinião. Vamos lá. Mantis Strike. Não morreu. Filho da mãe. Morreu. É preconceituoso o querer que a habilidade em feras funcione em lagartos? Só porque eles são meio feras? Não era muito melhor classificar essa habilidade como uma habilidade que mata feras também? Sei lá, mano. É generalista o que eu acabei de dizer, mas sei lá. Olha isso, cara. Ai, jogo. Eu quero acertar... Mano, eu vou mirar. Se eu acertar o Juna, peço perdão. Droga, não consegui acertar o lagarto. Mata o lagarto. Aê, mano. O que é isso, lagartada? Boa, lagartada. Ó, um Shamistan Bulova. Aquele machado de trevas que ninguém usa. Acho que eu deveria usar umas armas roubadas, tipo machadão de duas mãos, sabe? Só pra intimidar os inimigos. Vamos lá. Desce por aqui. 84. Estamos cortando o caminho. Estamos cortando o caminho. Uhul. Vamos lá. Tudo inimigo de terra, tudo inimigo de terra. Vamos botar vento aqui. O Robberin... O Robberin fica porque ele dá porradão. O Juna sai. O Denny já dá dano. Kildas sai. Aricele sai. A Crescida fica. A Oelias sai. Beleza. Não tem uma habilidade nível 4 de Deadshot aqui, né? Infelizmente. Bom, é isso. Simboira. Oh, seu corno. O cara bloqueou meu ataque. Safado. Desça daí, seu corno. Desça daí. Vamos buffar o Denny, que ele consegue dar um dano pesadão. O cara bloqueou o golpe do espadachim cego. Ah... Eu vou buffar a Jolene. Porque ela dá dano de vento e os inimigos são fracos aqui. Contra vento. Nossa, o Donalto buffou a Jolene também, carai. Joe, Joe. Vai lá, Jolene. Faz alguma coisa inteligente. Nossa. É, deu dano em 3 inimigos contra... Fraco contra vento. Isso é uma coisa inteligente. A Jolene é mais inteligente do que eu, mano. Eu nunca pensaria numa estratégia tão inteligente assim. Vamos lá. Might Impact. Eu vou matar aquela Hydra ali, hein? Antes dela trigar as palhaçadas dela... Antes daquela Hydra utilizar as babaquices dela... De dragon ou não sei o que... Eu vou matar ela. Vamos subir aqui. Atirar naquele maguinho. Toma. Meu Deus. É o quadrado abençoado. É o quadrado abençoado. É o Blessed Square. Todo mundo que tá nesse quadrado ali... Ih, o do Canopus também é. Mas aí, é o quadrado abençoado ali. Todo mundo que tá ali no quadradinho... Tá imunadando. Olha só. Vamos buffar a Sherry pra ela bater. Tomara que ela dê bastante dano na Sherry, né? Não vou aturar... Eu não vou tolerar pouco dano não, hein? Se a Sherry der pouco dano, eu... Eu vou ficar puto. Greg Fall. Nossa Senhora. Sherry. Nature's Touch. Maravilha, mano. Ainda deu Meditate. Porra, a Sherry virou um... Ah, virou um caça-russo agora. Vamos ver aqui. Quem a gente pode explodir com os nossos mísseis. 360, 270. Cara. Gaia Strike não vai dar o dano que eu quero aqui. Eu acho que eu vou explodir todo mundo lá em cima. Vai lá, Sherry. Nossa Senhora. Ela quase matou dois. Mais Greg Fall. Os caras tão putos com a gente. Vai lá. Valkyrio. Olha o dano dessas habilidades, cara. É um dano forte, cara. Escolhe alguém. Aí ele se curou. Ele deu um Fallen Blade e se curou e correu. Boa, Robberin. Oh, valeu a pena o que ele fez. Ele... Ele... Ele se colocou numa posição onde ele só toma ataque de dois. De dois Gangbangers. Bom, vamos vir aqui agora. Vamos matar esse cara aqui. Ou a gente mira no Maguinho lá embaixo? Não. Vou mirar nesse cara aqui, mano. Ah, tá de palhaçada, jogo. Por que tu não mata esse cara aqui? 237... Ah, esse jogo é troll, mano. Toma. Beleza. Beleza, jogo troll. Eu preciso matar o dragão. Vamos lá, Danny. Dragon's Lair. O que será que eu preciso? Ó, mil e pouco morreu. Caralho, mano. Faltou pouquinho, galera. Se eu tivesse dado um tapa nele com canopos, o Danny teria matado ele, né? No turno dele, coitado. Vou bufar o Donalto pro Donalto curar nossos amiguinhos. Boa crescida. Eu esqueço que tem a crescida no grupo, às vezes. Nossa, virou um caça-russo de novo. Vamos lá. Ela virou um caça-russo de novo. Vai lá. Pena que não matou de cima, hein? It's a pity. Nossa senhora, derrubou o canopos. Tchau. Tchau. Boa, Robertin. Cacete, olha o dano em área do bicho. Cacete, olha o dano em área do bicho. Não parou, cara. Droga. Eria shot, não parou, desgraçado. Tá, vamos matar quem tá aqui em cima. Pronto, agora o Denim pode descer aqui. Vamos ficar no meio dos aliados com a Katia. Não, crescida. Ai, droga. Bom, eu entendo isso como uma estratégia do jogo, né? Ele vê que um aliado seu vai morrer, daí ele posiciona alguém perto pra tomar porrada. Vamos lá. Vai lá, caça russo. Matou um. É, mano. A Sherry virou um caça russo. Eu acho que qualquer maga que a gente desse poder desse nível virava um caça russo, né? Mas acabou que a Sherry ficou a mais poderosa assim que a gente chegou aqui nesse lugar. E agora esse bicho vai provavelmente se buffar ao extremo e não vai morrer. Vai vendo. Se ele se buffar com o Gordian Lock, ele vai ficar imortal. Não se buffou, vai morrer. Vai lá, Robberin. Mata, Robberin. Robberin Kenobi. Mata. O quê? Não, o cara defendeu. Não é possível. Não, não acredito, mano. É o Blessed Square, galera. É o quadrado abençoado. Vamos lá. Matei. Filho da mãe, cara. Não vai matar. Tá de sacanagem. Vou virar no golem. Dá um dano bom nele. Nature's Touch, que é o que eu queria. Pena que eu não vou poder acertar o golem, né? Com tudo que eu tenho. Eu vou ter que... Eu vou ter que usar uma... Uma lance nele. Foi bom. Pronto. Acabou, mano. Boa, Donald. Isso é o hack. Vai lá, Crescida. GG. Drin-tin, galera. Drin-tin. Fora, jogo. Aê. Seguinte. Vambora. Agora a gente vai para o 88. Aricele, vem você. Lembrando, galera. Deixa eu ver se eu tenho alguma habilidade de água nível alto aqui. Infelizmente, eu não tenho. Triste. Eu poderia trocar o elemento da personagem só para ter uma habilidade nível alto. Mas não vale a pena. A irmã do Canopus também não vale a pena colocar no grupo. Oelhas vale a pena. O que que tem aqui nessa luta que a gente precisa se preocupar? Vamos ver. Tem dois dragões. Dois dragões. Vamos colocar se... Agora eu estou em dúvida, mano. O que a gente coloca? Essa maga de gelo aqui. Aline. Ice Blast. Ice Solver. Vamos colocar essa mulher. Essa maga de gelo parece ser bem poderosa, ela. Vamos colocar ela porque... É bom ter uns elementos diferentes. Uns magos diferentes. O bainha eu não sei se eu coloco não, sinceramente. Eu vou colocar a Cistina. Porque ela está com a Zephyrus. E ela vai dar muito mais dano. Deixa eu só dar uma olhada no peitoral aqui. Então bora, mano. Deixa eu só dar uma olhada. Nossa, virou um caça-russo. Ai, caralho. Essa mulher está pedindo, galera. Vamos bufar. Vamos. 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 Uma pena a gente não poder tacar nenhuma magia de quem está perto. Caramba, ninguém ganhou nada. Vamos bufar a Jolini. Vamos lá, Aricele. Vamos rincar para frente. Mais para frente possível. Dá para acertar quem está lá no... Nossa, toma. Eo... Eo... Eo woman. Eo man. Quer dizer... A palavra Eo man funciona para mulher também, do inglês. Eo man era o nome dos arqueiros que os ingleses usavam. Acho que... É claro que não, né? A Aricele seria uma Eo woman. Mas como no militarismo não tem essas coisas, eu já não sei. Agora eu já não sei. Ah... Avalanche! Pintão de gelo. Hehehe. Ah! 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 Simbora! Eu acho que a melhor opção é cercar, né? Vamos vir para cá para frente, vai. Não tem problema não. Pisar no veneno. Já pisou? Foda-se. Taca vento aqui no bicho, aqui. Qualquer coisa o Danny mata esses dragões aqui, essas hidras. O ruim é que esses ciclopes aí dão dano em área, né? Essa é a desvantagem. Ah! 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 Nossa, eu não vou dar dano de jeito nenhum aqui, né? Na real, dou mais dano nesse bicho aqui do que em qualquer outro. Vamos ver. É... Foi mais ou menos. Foi mais ou menos, hein? Foi muito bom, não? Sério, ô Elias, que você usou isso aí? Tem que tomar cuidado que o ataque desse bicho derruba da plataforma, né? Você se... Nossa, isso aqui vai dar muito dano. Vambora. Nossa, cara. Gaia, Tempest. GG. Pena que a Katia não tem mana pra fazer nada. Próximo turno ela vai ter. Vamos botar a Katia pra tancar aqui umas porradinhas. Nossa Donalto. Nossa Donalto. Bater nessa Hidra, mano Hidra, Hidra Você tem que morrer Ae, caiu Boa, Deadshot da Jolini, maravilha Deadshot da Jolini É como se ela fosse uma Programa, né Tipo shots da Kaju Ae, caiu Ae, caiu Ae, caiu Ae, caiu Será que eu vou furar a Kátia Se eu tentar atacar Uma lança aqui Vamos dar dano aqui Nossa, mas que dano merda Porra, Cistina Caramba, mano Boa, exorcizou o jacarezão aqui Vamos vir aqui Gaia Strike De novo Beleza Todo mundo na merda Todo mundo na merda A mulher achou um band-aid No A terra ali Oh, não cai não O Robirin Pelo amor de Deus O Robirin vai cair do mapa Ae, despelou Maravilha Ó, tem o Heavenly Just É Judge E tem o Whisp Light Eu vou usar o Whisp Light Nível 2 Vamos lá Cacete Ih, eu fiz cagada Vamos voltar com o Shariot Tarot Vamos voltar com o Shariot Tarot Na moralzinha Eu não tô nem aí pra recompensa Então vambora Eu devia ter pego o bônus de magia ali O bônus de magia Vai Ajudar Eu acho que agora eu mato os dois, hein Se eu quase matei Vamos ver Caralho Só tem morto Só tem esqueletinho no cenário Só tem filed Ah Uh Ah 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 Não derruba o Robinin não Nossa, quase que Eu pensei que essa Hydra fosse derrubar o Robinin do cenário Cacete Não morre, cara A Hydra é imortal Cacete Hydra Ruination Queria ter critado, sabe? Dar um crítico de vez em quando não mata ninguém em jogo Olha, estamos vivos Estamos vivos Alguns exorcismos vão acontecer aqui Em nome de Pate e Fili e Espírito Santo Vamos vir aqui Ah, droga Tomei stun, mano Tá de sacanagem, velho A Katia podia ter atacado antes E ter limpado o stun das minhas personagens Mas a Katia não parece se importar Tá Caramba, mano Mas eu não consigo dar o dano que eu quero aqui Vai pegar em todo mundo essa merda Putz, vai pegar em... Cacete, hein, Katia E meu irmão, a Katia Não vou conseguir acertar ninguém com a minha skill Vou vir pra cá Próximo turno eu faço isso Tomara que... Ah, voltou um a vida ali Droga Não, Jolini Tadinha da Jolini, mano Merecia, não Tadinha da Jolini Tadinha da Jolini Na janige幹嘛 Só d nossas mãos Talia Seja da Jolini Seja da Jolini Tadinha da Jolife Quero Ar conjuntura Não só Eu Des politics Ma nym Eu Encom Eu sou amiguinha Ok É, mas aí Eu sou amiga toda torta, né Toda Eu sou amiga num lugar ruim Pera aí Caralho, pega aqui Vamos curar aqui, mano Vamos lá Dá pra acertar? Droga Tem que chegar mais perto Agora sim Agora você vai apanhar Ah, morreu, desgraçado Caramba, cara Que luta chatinha, hein Ela deveria ter acabado rápido Mas ela durou um pouquinho mais do que o necessário Opa Oh, shit Eu não gosto da sensação desse lugar Um menininho Uma criança Um menino Mas não tem testosterona nenhuma pra essa menina Você veio salvar o rei, senhor O quê? Tem um rei aqui, senhor Um muito poderoso Até que ele foi pego Do que está falando? Eu tenho procurado por ele durante muito tempo Oh Sumiu Eu não gosto desse lugar ainda mais O Danny O Danny é um protagonista legal, mano O Danny é legal O Danny sente medo Raiva O Danny é um protagonista maravilhoso Bom, eu deveria vir pra cá, pra baixo Salvar o Warren Mas Eu vou ir direto até o Blackmore Então vambora 90 Esse golem é o golem nojento, né Esse é o golem nojento, galera Seguinte Eu vou tirar a Sistina E vou tirar a Line E vambora É uma pena a gente ter a bosta do level 5, né É triste Level 5 Porque você não foi embora Level 5 Pra gente poder dar dano nos bichos Com maestria Level 5 Ah, pra onde é que eu vou aqui? Ah, vamos ver se a gente foca os dragões Dessa vez a Sherry não virou um caça-russo, né A Sherry poderia ter virado um caça-russo Pra auxiliar no DPS agora Mas ela não virou Secaürar no DPS agora Olha Secaudent Basta A � Glasgow Há mí CNa A Basta Carte 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 A Nossa, tomou crítico já. Boa, Jolene. Eu não tenho a bota de teleporte. Droga. Se eu tivesse a botinha de teleporte, eu poderia já prejudicar um inimigo ali, hein? Através da parede fazer o Dragon Ball Z. E acabar com os inimigos. Vamos vir pra cá. O Canopus não consegue dar flechada em ninguém. Tá muito longe. Droga, não acerta. Droga, só tem parede. Ah, droga! Vamos lá. Esse lugar é claustrofóbico demais. Eu vou desmaiar. Chama a ambulância. Mamãe, mamãe. Vai lá, Sherry. Vira um caça-russo. Vai! Vira um caça-russo. Ah, droga. Não bufou o que eu queria pra ela virar um caça-russo. 163, 166. 152. Não, 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 não. Vamos fazer o seguinte. Vem cá pra baixo. Eu tenho que matar alguma coisa forte. Antes de... Avançar aqui. Matar o Golem. O nome do Golem é Glauco. Heavenly Judgment vai dar dano bom em alguns, mas não no outro. Cara, eu tenho que matar essa desgraçada aqui. Essa bruxa aqui que está dando dano em área. Nossa, quase morreu! Caramba, Kátia! Poderosíssima, Kátia! Se eu pudesse mudar o nome da Kátia, eu ia colocar o nome dela de Faca. Ela é muito forte, cara. Ela é muito poderosa. Foi, mas, por que isso eu fiz? Eu espéi". Tёмso... Eu dei, por favor. Ótimo. Oi. Eu não tenho o nome da D? R énorme. Puts Ih, mano, trigou o Guardian Lock O Guardian Lock é um problema, hein Eu não trouxe nenhum maguinho pra arrancar isso aí do desgraçado Posso atirar aqui Posso atirar Vou atirar Não existem essas fadas Vai morrer Vai morrer Vai lá, Roborin Ele vai dar mais MP pro bicho Nossa, Roborin, como você é burro Vai lá, seja julgada Não existem fadas Pronto, morreu Morreu Os machos, tá vendo? É um dragão misógino Não, é um dragão É um dragão misândrico É um dragão misândrico Um dragão que não guarde homem Tem que matar esse dragão Dragão que promove misandria Não pode andar na terra Seguinte Você tá com essa merda de defesa, dragãozinho? Ah, puta que pariu Ah, puta que pariu, dragãozinho Você tá de palhaçada? Tá, eu vou bater aqui Vamos bater no arqueiro aqui Vai lá, Danny Come o rabo dela Acabou Falange Chatão, mano Ele fica ativando a Solange toda hora Eu não vou conseguir dar dano no desgraçado Porque ele ativou essa merda Vamos pegar a carta de dano aqui E eu acho que Darkweight é a melhor coisa que a gente pode fazer nessa fada aqui Maria, Maria Ah, não pegou, mano Caraca O nome da fada é Maria Deve ser por isso Não funciona em Marias esse ataque aqui Ah lá Vamos lá Vamos comer a... O buraco de cagada daquele dragão ali Boa, deu bastante dano Deu meio que o mesmo dano que daria um Imperial Shot Tipo um 600 e pouco, mais ou menos Eu dei sorte de ter um Golem só aqui na luta Se tivesse dois Golems eu tava fodido Vai lá, Jolene Brilha Jo, Jo Dararar Aqui a gente faz os memes enquanto joga Galera Cara, eu não consigo matar esse dragão aqui Deixa eu me buffar Pô, Katia, tu deu mole, hein, Katia Tu não bufou o que a gente precisava, Katia Tá desfalcando o time Mata o dragãozinho Pronto, duas bolitas na cara Dois aerolitos Boa, cura Tomara que a Aricelle não caia, né A gente chega numa certa Parte do jogo Que a gente fica falando Será que fulano vai cair num buraco É meio paranoico, né, galera Mas não tem buraco aqui, não Agora que eu tô vendo Gordian Lock de novo Olha que filha da mãe Caralho, Cursed Weapon Crossbow, vou pegar Olha, defendeu Caralho Não dá pra bater na gordinha, cara Meu Deus Ih, caralho 127 249 Toma, filha da puta Vamos lá Dá pra bater nesse dragão? Dá pra bater Dragãozinho Eu peço desculpas Nada contra os animais Assim, né Mas morre Pronto A sua Seu povo, né Dragão Você devia estar extinto Eu não devia estar aqui O que que esses dragões De Palace of the Dead Comem, galera Como que eles vivem aqui embaixo? Que comida dão pra eles? Como que um dragão viveria aqui? Será que ele... Ah, ele deve se alimentar das raspas da parede, né? Ele deve ser tipo aquelas crianças que comem tinta no colégio Achando que é cheetos O dragão deve raspar A parede da... De Palace of the Dead com a língua Ele deve... Ele deve lamber os beiços todos de delícia Deve ser... Deve ser o prato que ele mais gosta Boa A Sherry é um caça-russo, mano Eu tô convencido de que ela é um caça-russo Tô doido pra chegar logo no chefão Matar ele Deixa eu ver quanto tempo já deu, galera Já deu uma hora e trinta Não é nem perto Não é nem perto, mano Do tempo que a gente já jogou esse jogo De quantos vídeos a gente já tem desse jogo no canal Aqui o trampo é pesado, mano Aqui a gente não tem medo de sair postando, não Eu posto por vocês, galera Eu me imagino... Como se eu estivesse chegando no YouTube hoje Aí eu descubro um canal que posta vídeos do jogo que eu tô jogando Aí eu quero muito assistir E eu não quero ficar esperando Aí eu tô postando porque eu imagino Vocês estão assistindo, né? Boa crescida Matou Vamos lá Virei um caça-russo Ah, mas eu não tenho MP Do que adianta ser um caça-russo sem gasolina? Se bem que a Rússia nunca tá sem gasolina, né? Vamos vir pra cá Meditate EG, mano Whisplight Cavaleiro ateu Sinta a ira divina Vai ressuscitar sem pinto Pronto, morreu Vamos vir pra cá, pra baixo Double shot Ih, mano Tá numa elevação acima Olha a merda que eu fiz Porra Ih, não Olha Toma O nome do cara é Memoli É Memoli? Bota outra Donalto Cura nós, Donalto Boa Nossa, Robert Que dano pesado que você levou Coitado Vamos lá Eu não tenho medo de cair, galera Porque eu tô com as botinhas de flutuar Quem é o maior perigo aqui? A maior ameaça é o cavaleiro, né? É o Memoli Mas vamos matar a fada A Captolina Ah, vai te fugir A fada defendeu Boa, Robert Matou a fada Toda fada é russa, né? Agora que eu vi Captolina Tudo uns nomes russos Exorcistamos o bicho O loot é nosso, galera O saque é nosso Piratas Ahn Vamos vir pra cá Buff cards Ahn Seguinte Eu vou atacar Vai pegar nos três Antony aí Matei ele Quase matei A crescida Maluco Quase que a crescida Teve um destino cruel Coitada Ahn Mother's blessing Vai, Donald Tu cura a crescida Ahn 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 Por que que você usou a varinha? Tu é burro Não vou deixar mais sozinho, não Faz merda A gente deixa sozinho O filho faz merda Tá E aí, Aricelli Tu não acerta ninguém É isso Você treina com esse arco aí O dia inteiro Você posta vídeo todo dia E não pega view É isso Boa Deu dano Boa Sobrevive aí É Caralho, mano Eu tô longe ainda Olha isso Mas que jogo insano Tá muito difícil Vou colocar no fácil Não morreu Vai morrer Vai morrer Conhecerás a mortalidade Conhecerás a mortalidade Vai deixar de ser trouxa Será que eu acerto ele daqui? Será? Não acerto Acerto Vai matar um dos dois Vai matar o Robin e o cara Matou os dois Tadinho do Robin Caiu no chão Nossa senhora Flow gun Cursa de não sei o que Só armadura foda, galera Todo mundo ganhou XP Vamos lá Quase no 100, galera Falta o 95 97 99 Vambora Esse aqui É um pouquinho mais tricky, né? É Esse aqui tem um monte de desempregado Né? Esses ladrões Esses Assaltantes aqui E tem uns inimigos meio fortes Cadê o Gildas? Gildas Sama Vem cá Aline Vem no lugar da Jolene É Achei engraçado o nome da personagem Aricele fica A Sherry fica A Oelhas sai Deixa eu ver A Katia fica Vou tirar a Oelhas E a Crescida Pronto Fica o resto aqui Aline Jolene Ai, magas As maguinhas com um nome parecido Vem no lugar da Jolene É Como eu não tenho como cair Eu vou ficar bem na beirada Eu só vou cair se alguém der a volta Por aqui Pum Me bater Mas acho que isso nunca vai acontecer Vamos ver aqui Mas será que um tornado Ah Tomara que ninguém tenha tornado, galera Rezem Rezem para ninguém ter um tornado Um tornado Um ventilador Vamos lá Bufei Tá bufado Vamos lá Vamos lá Pra esquentar Já Já tomo um Ice Blast Na boca Filha da puta Vamos lá Guildas Ah não Eu esqueci que o Guildas Tá com aquela arma lá Se bem que não tem problema não Porque Tem uma maga de gelo E ele tá com uma arma Que dá dano de gelo Então ele vai conseguir Ajudar a gente No dano O problema é se o idiota Começar a usar errado Aí é um problema Toma Bolita de fogo Na carita Vamos pegar isso aqui Vamos lá Toma Tamiris Toma vento Dano 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 Qual que é melhor acertar Vou acertar esse daqui Toma Continuar aqui parado no meio Tô safe Tô seguro Essa luta é meio tricky Porque se a gente não matar os Os Ai caralho Deu muito dano Se a gente não matar esses bichos Eles dão muito dano Mas eu acho que ainda é melhor Deixar eles por último E focar os fraquinhos Já que a gente tá sem dragun Caralho Guildas quase matou o bandido ali E o desempregado Vamos lá Gnome Gnome Vai dar dano pra caramba Em um dos dois Um dos dois vai sofrer ali Caralho Caralho Muito dano Não matou ninguém Mas deu um dano bom Vamos lá Kátia Vamos lá Kátia A Kátia vai matar uma Nossa senhora Kátia é muito forte Cara Abençoada seja A dona Kátia Com seus golpes De luz Vamos lá Vamos lá Ah Esse aqui de HP Gift of Renewal Esse buff de HP É muito útil Galera Eu peguei ele E não usei Eu tinha pego ele Não tinha usado Mas agora eu uso Eu uso ele Pra ver como é que é Vamos lá Vai tomar duas porradas É um buff de regen De HP Que dura Vários turnos E ele fica ativado É um buff muito bom Very useful Será que eu consigo acertar Oh porra Vem pra cá Será que eu consigo acertar Consigo Trinta e quatro Ah mano Só trinta e pouco Tá de sacanagem Vamos lá Cento e oitenta Tá na merda Nossa Não Essa habilidade não Esse negócio fica tirando Fica dando stun Na gente Que bom que esses bichos Não petrificam Que bom que eles só usam O stun Morreu Maravilha Não droga Não fiz cagada Vou ter que usar Shariot Tarot Me perdoe Estrategistas Me perdoe Senhores do mundo Da estratégia Não vale a pena Atacar aquele bicho Lá agora não Vale mais a pena Atacar aqui embaixo Porra Mas vai pegar na Aricele Mano Tá de sacanagem Pera aí Não Pera aí Tá de sacanagem Eu vou petrificar um deles Se eu conseguir 59% 58 59 Vai Pum Pronto Petrify um deles Maravilha Ele não tem petrify Mas eu tenho Olha a vantagem galera Gaia Blá 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 Eu quero matar Essa mulher aqui Que tá atrás Do abobrinha Pronto E eu acabei Com tua vida Sua rampeira Nossa senhora Quase acabaram Com a minha Por que tão mal Por que tão cruel Papai Tá vamos lá Vamos bater no grifo Já tá na hora Já grifo Grifo Chegou a tua hora Grifo Mas eu só precisava De um pouquinho De alpiste E você me atacou Chegou a tua hora Grifo Vambora Darkweight Não ficou pesado Eu fico muito triste Quando essas habilidades Que Deveriam nos auxiliar Não intriga Não matar esse grifo Coitado Sai Cliquei errado Piu Piu Chegou a tua hora Piu Piu Nossa senhora Olha o dano Caramba A abóbora Deu um dano Insano Na personagem Aqui Carai Vou curar ela Mano Você não merecia Isso não Sherry Você é filha De pai solteiro Você não merecia Apanhar Filha de pai Separado E ainda apanhou Dos inimigos Na rua Aqui Vamos lá Gaia Strike Vai pegar Três Nossa Deu dois críticos Maravilha Meditate Engulf É o seguinte Não dá pra pegar o buff Droga Queria pegar o buff Ali embaixo Vai Dar dano Nos três Não gritou Porque o jogo É ruim Mas Tomou Vai guildas Come o rabo dele Matou um Boa Katia agora Vai matar um Também Provavelmente Tirou o veneno Do outro Ali O problema Sabe qual é O problema Aqui É o grifo Que vai reviver Ali Ele vai dar problema Pra gente Vamos pra cá Pegar buff De cartinha Ei caralho Ei Já voltou Ei Winshot Nossa senhora Foi só falar Eu falei Ele reviveu Eu Eu tinha avisado Que o bicho Ia reviver E ele Reviveu Eu tô com medo De dar mais MP Pra esse bicho Acho que é melhor Matar o lagarto Sinceramente Vem cá lagarto O nome dele É Kriligo É tipo Kirito Só que Da Shopee Sword Art Online Da Shopee Vamos bater Nesse bicho Aqui Vai apanhar O caça russo Ataca de novo Caralho Mano Três críticas A mulher É uma bruxa Da noite É uma Natin Haksen É uma Night Witch Que droga Não matou Vai tomar Pronto Matamos O Kirito Da Shopee Aê cara Que batalha Foda Deu tudo certinho Na batalha Assassin Blade Rune Axe Olha Essas são armas Que eu não tinha Pego ainda Galera Talvez sejam melhores Do que as armas Que a gente Tá usando Vou dar uma olhada Fiquei curioso Na real Mano Fiquei bem curioso Deixa eu ver Se esse machado Ele é de uma mão Porque se for Eu vou usar One Handed Axe Cara Two Handed Two Handed Ah droga Cara Se eu tivesse Duas Duas Machado Pera aí Eu não posso Usar duas Armas O jogo Não me deixa Eu poderia Usar machado Porque eu tenho A perícia Double Ataque Para Duas One Handed Ah mano O jogo é Troll 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 Pera aí O jogo Trola The game Is trolling Us Eu catei Uma adaga É Assassin Blade Uai Essa classe Não equipa Essa classe Não equipa Adaga Olha só O Vice Equipa O Vice É Ranger Ranger É ele Equipa Adaga Ele equipa Pinion Blade E essa daqui Caramba Vice Vou colocar ele Com adagas Adagas Eu acho Tem um RT Menor Não tem Adagas Tem um RT Menor Quando eu for jogar Device De novo Vice Support É Eu vou estar Jogando com adagas Vai ser assim Que eu vou jogar Com ele Vamos lá galera Falta dois andares Para o objetivo Principal Da noite 97 Eu não sei se vocês estão Assistindo esse vídeo A noite Ou de dia Mas eu estou gravando A noite Então quem não gostou De eu ter falado Noite Problema é de vocês Gildas Eu acho que eu vou trocar O anel do Gildas Por um anel De Por um anel De asa Acho que o asa É o estanta Com um Tira Coloca Um qualquer Aqui Coloca Esse aqui De Alacrit Vamos lá O Gildas Tem que voar Mano Tipo Beleza É legal A gente ter Um item Que aumenta O dano Da porrada Da espada É legal Olha lá Aumenta pra caramba O dano Mas é bom Ter esse anel Também Eu vou tirar Rampart A hora Eu vou colocar Wardian Force Na real Não Vou colocar Pinser Então vou colocar Pinser Em geral Aqui na moral Sinceramente Colocar Aquele Pinser Ataque Bolado Aqui Pronto Vai dar um Dano Fodido Canops Tem Pinser Não tem Não Tem Não Vambora Ué Canops Tem Dragon Slayer Não sabia Esse é novo Hein galera Esse é que ele não tivesse Esse é que ele não tivesse Caramba Tomei uma livrada na cabeça Mano Concentration Meditation Olha Como é que é dedicada Essa Katia Como ela se concentra Beleza Deu um dano bom Vamos pegar esse aqui Eu quero muito trigar as paradas dela Passivas Boa Boa Donalto Derruba a caveira Eu não sei se a caveira O barulho da caveira Cair É um barulho Normal Ou é um grito Tipo Ui Parece um gritinho Galera Quem percebeu aí Também me diz O que vocês acham Se é um barulho Antes de cair Mesmo E por que vocês acham Que a caveira Faz esse gritinho Quando ela cai Tá ligado Vai lá Rildas Porrada nas costas Vamos vir aqui Desculpe-me Tive que te assassinar Vambora Vamos vir aqui Não Desgraçado Ah porra Não vou voltar não O mouse jogou sozinho Cara Vamos lá Eu ainda não virei O caça-russo Não Não trigou Nature's Nature's touch Ah derrubamos Lá embaixo Derrubamos Ele Lá embaixo Vai lá Aline Aline Essa é É a Irmã da Jolene Vamos vir pra cá Aline Pra dar dano em área Ali Que você não tem Um range absurdo Não Olha os caras Tudo enfileiradinho Tudo pra receber O INSS Tudo aposentado Tome Nossa senhora Que dano Ainda bem que eu já me livrei De um maguinho deles Exorciste Pra que Ascatempate Quem jogou Assassin Euclides Vai lembrar do Ezio O Ezio Era um dos únicos Assassinos Da história Assassin's Creed Que tinha respeito Pela Pelo alvo Né Ele matava o cara Aí falava Descanse em paz Ele era um católico Né Eu tenho Eu sinto saudade De Assassin Euclides E da era Vitoriana Representada No jogo Do Assassin Euclides Eu acho que foi Muito Muito bem feita Pra tecnologia Da época É claro Foi muito bem feita Enhança E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos vazar daqui então. Aquele mesmo problema que a gente teve daquela vez que a gente veio fazer esse mapa. Os inimigos eles ficam tão longe e esse pedaço aqui que a gente fica é tão apertado que a gente não acerta. Mante, será que mata? Se gritar, mata, hein? Droga, não gritou. Eu podia ter silenciado ele. Vai lá, Aricele. Porra, Aricele. Ninguém vai... Ninguém vai fazer nada aqui, mano. Tirar essa... Eu queria que alguém tirasse esse corpo aqui, porra, pra gente passar tanto o Donalto quanto... Acho que só o Donalto tira, né? Ele vai tirar o de baixo primeiro. Conhecendo a IA do jeito que eu conheço. Cara, vou dar esse dano em área. Foi mal, Canopus. Já derrubou um monte de esqueletinho. Esse esqueletinho vai ter que subir tudo de novo, coitado. Ai, tadinho dele. Porra, tu exorcesou lá na frente, Donalto. Porra, Tronalto. Tu é troll. Cara, vou me curar, vai. Não precisa me preocupar com o Denny. Ai, eu não vou conseguir passar. Ai, o jogo é troll, né? Ai, eu não vou conseguir passar. Ai, eu não vou conseguir passar. Parece um gato, a gente vai levar a vida. Ai, eu não posso ficar com a vida. Ai, eu não posso pegar a vida. Não posso pegar mais um gato. Vou ficar parado aqui, mano Não tem pra onde ir Aqui agora virou Virou uma ocupação do meu grupo Nós ocupamos a passagem Estamos ocupando, senhor Tá improdutivo aqui Vamos lá Conseguimos Ah, Katia Pelo amor de Deus, você vai Eu acho que eu consigo acertar As caveirinhas aqui embaixo Cara, não... Ai, cara, que merda Vamos lá, vai acertar a Aricele Mais o bicho Não matou ele Foi bom Pena que não matou, mas O dano foi alto Foi bom Vamos ir pra cá pra cima Mighty Impact Porradaria Eita porra Eita porra Eita porra Toma Cara, não é possível Dá pra quebrar isso aqui Não dá pra dar dano, cara Olha essa merda, cara Meu Deus Deu pra reviver a Chiquinha Vai, Donalto Perfeito, mano Olha aí O Donalto é inteligente Eu pensei que ele fosse idiota Tá, vamos lá Mata o Fantarminho aqui É a Árabe Morri Morri É porque ele morreu? Ah, é um Árabe Ele era um comediante Árabe Morri Vamos lá Ih, mano Será que eu acerto? Ah, cara Acertei ninguém, mano Que droga, cara Vamos usar o chariote, tarô O mouse jogou sozinho, cara O negócio ali Da parede ali, velho Ai, que raiva que dá, velho Vamos voltar aqui Voltar nessa merda aqui O foda essa mulher fica na frente, cara Ela morre e fica na frente Aí é chato pra caralho Vamos ver Ah, vai acertar o Danny E aqui em cima Acerta, acerta Ah! E aí Ah! Ah! Não tem nem como chegar lá com a Kátia, porra Dá pra acertar esse desgraçado Dá pra acertar o carinha lá embaixo, olha Então vamos acertar o daqui Vamos dar duas flechadas no coco dele Ih, o esqueletinho era uma mulher chamada Sondia Meu irmão Bufar o guildas com cura ali Não tem como atacar ninguém nessa merda Nossa, mas eu dou pouquíssimo dano Olha essa merda O que é isso, cara? Porra, Canops Meu Deus, Canops vai morrer Vai lá, Donald Ah, ele matou, beleza Foi bom Eu tô com medo de matar o Denny Mas vamos lá Acertei o cara lá Um Canopos morto Nossa, quase Quase matou o bicho, cara Morreu, desgraçado Vou vir pra cá Agora que vai reviver mais um bosta Vai lá É, o Donald tá certo, né? Em usar o exorcismo dele no bichinho aqui atrás Porque senão ferrou Boa, guildas Dá porrada Eu acho que a Aricelli acerta aquele bicho lá Não acerta Ah, mano Não acerta Ai, cara Aricelli Ah, mano Eu vou chorar, galera Eu vou chorar, mano Eu vou chorar Eu vou chorar aqui Rapidinho, cara Porra, cara Porra, cara E sabe o que é pior? O Donalto Ele não vai Deixa eu matar Deixa eu matar Eu vou usar o Donalto aqui, mano Sem sacanagem Donalto, na moral Exorciza essa mulher aqui Pelo amor de Deus Para o bonde poder andar Caralho Vila é muito de Deus Faça isto Vou acertar todo mundo ali Com o Gaia Strike Para o bonde poder andar 159 Toma Filho da mãe Guildas, mata o cara, velho Aê O Canopus tá vivo ainda. Esse mapa é horrível, tá? Esse mapa é o pior mapa do jogo. Eu odeio esse mapa. É tipo... É insanidade completa achar que o cara que fez esse mapa... Ele era normal da cabeça. E simbora. 99, galera. Em Altar of the Beyond, a gente vai enfrentar o inimigo lá. Vamos vir aqui pra confirmar em People. E ver sobre... E ver... Pera aí. Tem alguma coisa aqui mais... The Holy Knight Lancelot. Tá. Tem alguma coisa aqui no Nibé. Ele tem que tá morto pro chefão aparecer. Vamos ver. The Necromancer Nibé. Vanishing from the land. The Resistance finally defi... Ok. Só pra confirmar, tá, galera? Ele tem que tá morto. Ele vai... O... O chefão vai tá no último andar. Vamos lá. Vamos fazer o 99. Caralho. Olha quanto inimigo. Tudo desgraçado da cabeça. Vamos ver o que que eu faço aqui. Eu acho que a gente tá bem. A gente não precisa trocar ninguém aqui. Eu vou tirar a Aricelle, na moral. Não dá pra ficar com essa mulher, não. É... Vou colocar a Jolene. Coloca a Jolene. Na real, sai você e vem o Zapan. Que é o nosso... Porradeiro aqui. Zapan é o personagem porradeiro do grupo. Ele pode usar até a Thanatos Armor. Olha que legal. Zapan. Quem é que tá com esse anel aqui? Esse Winged Ring. Que eu quero saber quem é que tá equipado. Ah, tá com a Ravnis. Vou tirar dela. Ravnis, eu não vou te usar. Então, deixa eu tirar o Winged Ring de você, minha filha. Claro, pode pegar. Vambora, galera. Não, porra. Zapan. Mouse jogando sozinho. Vambora. Todo mundo agora voa. Todo mundo voa agora. O Zapan é um Berserker. A gente vai voar direto aqui nessas vagabundinhas aqui. Oh, não, não, não. O Zapan vai ali. Ali, direto na escada. Oh, mano. O bicho já começou estunando lá em cima. O neutro. Vamos lá, Sherry. Ih, pegamos o crítico. Cara, dá pra transformar a Sherry num caça-russo, hein, aqui. Ah, vamos lá de novo. MP. Vamos ter que bombardear os caras com MP. Com dano mágico ali. Isso não ferrou. Esse vai ser o nosso papel aqui. Vamos lá. Bufa a Katia. Depois eu bufo a Sherry. A Jolene, coitada, não é prioridade, infelizmente. Vai lá. Nossa senhora. O Gildas foi mesmo. Vamos pegar essa carta de dano aqui. Vamos pegar essa carta de dano aqui. Toma. Clementina, coitada. Zapan, eu vou direto nessa mulher aqui, mano. Você vai morrer, minha filha. Nada de ficar atirando na gente, não. Nossa, stunou mais. A criatura neutra ali tá stunando todo mundo. Nossa, mas essa mulher é meio louca, né? Deu porrada na gente. Cacete. Cacete. Vai lá, Jolene. Collins, Bane. Regaça, Jolene. Regaça, Jolene. Boa, tempestade. Vamos dar um danão lá em cima. Cara. Vamos acertar as duas. A maga deles e... GG, mano. Vamos lá. Caramba, não tem como subir ali não Tá de sacanagem comigo o jogo Olha como esse jogo é troll, galera Pera aí, eu tô com o anel Eu não equipei o anel de voar Eu sou um imbecil Ah, meu Deus do céu Eu só não vou começar de novo agora Porque eu... Ai, puta que pariu Eu desequipei o anel da mulher e não equipei o personagem, cara Tá de sacanagem o jogo Eu só não equipei o anel de novo Eu só não recomeço a luta Porque... Sei lá, mano Tô com vontade, não Ah, Deadshot Mata Shield of the Flames Esses itens a gente já catou um montão, né A gente não vai ficar usando esses itens Dá até pra dar upgrade Mas utilizar a gente não vai Meu Deus Mataram o Donalto Coitado do Donalto, cara Não merecia não, cara Ele foi um homem da igreja Um homem santo Duzentos e... Vamos lá O Splite Duzentos e... Duzentos e... Duzentos e... Cacete, cara Canopus não dá dano Deixa eu ver Canopus é bem fraquinho, mano Vamos vir aqui Será que eu consigo paralisar aquela desgraçada? Não deu Caramba Vamos ter que focar aqueles inimigos ali daqui a pouco Vamos terminar de matar esse inimigo chato aqui Inimigo chato você finaliza de uma vez Esse berserker é chatinho Ele não vai dar muito dano Ele não vai dar muito dano Mas ele é chato Aquele outro lá é chato também É os dois da mesma classe Nossa senhora Olha o dano Meu Deus do céu Alguém cura o pombinho Canopus é um pombo, galera Pra quem não sabe Tá, vamos dar o tirant smace aqui Ah, você não morreu, cara Tá de palhaçada Não morreu O cara não morreu Vamos matar a fuzileira aqui atrás Boa O que um caça-russo não resolve, né Numa situação dessas Vamos focar antes da luta acabar Curar o Canopus e ressaldonar Tu não é inteligente, não A gente não vai conseguir, não Pronto, morreu um golem Safado Olha, acho que eu posso ressaltar o Donalto agora Porque Vamos lá Porque agora que um golem morreu O Donalto pode exorcizar Vou deixar ele sozinho Vai lá Toma, acabou Ah, morreu Caramba, foi rápido aqui, hein Pensei que fosse ser mais difícil aqui, galera E parece que Quando a luta é justa, né Senhor joguinho Tactics Ogre Olha, olha Shimmer Sword Dark Spear Vai dar pra dar upgrade na Dark Spear Que a gente tem Quando o jogo é justo A gente consegue Quando o jogo age Age como um Canalha A gente não consegue Vamos salvar antes aqui, galera Que é o seguinte Se der merda E a gente foi expulso De Palace of the Dead Assim que terminar Eu encerro o vídeo Quer dizer Eu volto o save E E aí vocês vão ter visto A luta contra o Boss E a luta contra o Salvou o Warren Se não Beleza Vambora Todo mundo vai ter que estar equipado Com as armas lendárias O Zapan tem uma O Canopus tem outra Peraí, deixa eu pegar aqui o anel Voar e equipar no desgraçado Que eu tirei da personagem E não coloquei Tá Deixa eu confirmar O Canopus tem a Boreas O Gildas vai ficar com a Notus Eu vou tirar do Dievold E vou colocar nele Desculpa Dievold Poxa Eu gostei tanto da espada Vai ficar sem Tá, vamos lá O Gildas vai ficar com a Notus É menos dano Mas foda-se Deixa eu ver uma luva melhor Aqui Não tem uma luva melhor Tá Notus Borias Zapan tá com a Euros E alguém tem que ir Com a lança Que é a Zephyrus E Valdiuna O nosso dragão Dragum Só que a Zephyrus Tá com outra personagem Tá com a Sistina Então vamos Vamos ir de Sistina O Juna não precisa ir Na real Pera aí Na real Tira a Sistina E coloca o Juna mesmo Porque Ele é muito mais forte Do que ela Independente da lança Que ele tá equipado Então vamos lá Pra trigar a luta Basta ter os quatro elementos As quatro armas elementais Eu acho que era isso Da última vez que eu vi Era alguma coisa Do tipo Dragon's Lair Dragon's Bane Vamos lá Notus Zephyrus Borias E Aeros Agora vamos equipar aqui Os Maguinhos Que vão junto Cadê 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 Cara O Bane É nível baixo Mas era bom levar Né Esses Maguinhos São bem poderosos Esses Maguinhos Que tão dando Acho que eu vou levar Mais uma Healer E a Crescida Coitada Vambora É isso galera Ai 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 Vambora Vamos deixar A Yaa jogar Sozinha Ver como é que ela faz A luta Altar Of The Beyond Chegamos Esse é o chefão Parece que é ele Deixa eu dar uma olhada aqui Será que é o Black Moor Se a gente derrotar ele Meu Deus Ela virou um caça russo Não carai É ele mesmo É ele Black Moor Galera Se a gente derrotar o Black Moor A gente ganha A Crest of Fire Que é aquele item Extremamente roubado Tá Eu vou querer jogar com ela Manual Eu vou querer jogar com o nosso Caça russo Galera O resto dos personagens Eu não tô nem aí Mano Só vai Joga aí Rufa a Kátia Será que ele vai matar a gente? Nossa senhora Beleza Deu single target o dano Se ele tivesse dado dano em área Eu acho que a gente tomava um porradão ali Eita Porra Kátia Kátia já deu o julgamento Do STF ali Deu um dano fodido Dos caras Eu tenho que falar menos palavrão Galera Tô falando palavrão demais Porra Donalto Tu tá de palhaçada Filha da puta Ele curou o cara ali Mano Ô Donalto Burro Porra Donalto Tu curou Tudo bem que a intenção dele era boa Do desgraçado Eram puras Mas ele curou o boss Mano Porra Não deadshot não Jolini Meu Deus Alguns personagens tem que jogar Caramba mano Caralho Alec Porra Alec Vamos manual mano Com o Danny Vou deixar o Danny jogar sozinho Não que o O jogo ele faz merda com o Danny galera O jogo ele equipa Equipa item errado Quer dizer Usa item errado Não foca o inimigo correto Não pode deixar o Danny jogar sozinho Não O Canobis tá bem arriscado Que o desgraçado sai voando E abandona todo mundo Antes que você se pergunte O Zapan Ele tá fraco Porque eu não upei a arma dele Tá Mas não tem problema não Não precisa tá com a arma upada Pra Pra jogar com o Zapan não É só jogar ele no meio de todo mundo Ele é Berserker Ele consegue dar um estrago de dano Insano lá Vamos lá Gnome Será que é uma boa? Será que é uma boa Tacar isso aqui? Vamos tacar nos dois lá do canto? Quase matou a maguinha Ela vai atacar agora Ela Aira Stark Nossa Meteoro nível 4 É uma filha da puta Nossa senhora Zapan O Black Moon vai terminar de matar todo mundo Acabou Ele usa a Umbra Ele usa Ele usa a Umbra Cara Ele usa a Umbra Ele matou todo mundo Não tô Não tô Não peraí 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 Que palhaça dessa O cara usa a Umbra Galera Olha que babacão Velho Chariote tarou Vamos voltar o máximo que der aqui O cara usa a Umbra Velho Que palhaçada Cara Tá louco Cancela IA Vamos jogar aqui Você tá louco Jogo Como assim deixar um cara Usar essa merda no grupo Mano Que dano fudido Nature's Touch Meditate Vamos encher o MP Vamos pro campo Cacetada Vamos vir pra cá Mano O cara Mandou logo um Umbra Na nossa cara Aí é foda Eu vou tentar Sniper o Black Moon Vou tentar Sniper ele Atrair ele Pro meio Ali Que ele teleporta O desgraçado Teleporta Ali Boa Ele não atacou Ninguém Se eu conseguir Fazer direitinho Vamos ver Ó Seguinte É que eu não queria apanhar Mas vamos lá Ó Já dá pra focar ele O Wig Ele tem muita vida Mas ele morre Esse desgraçado Morre Dá pra matar ele Treze Faz o L Black Moon Ah mano Tá de sacanagem Aricele Não dá dano Não Galera Aricele Não dá dano Volta aqui Aricele Tadinha Da Aricele Mano Faz nada Não dá dano Dá dano No dragãozinho Ali No Licurgus Porque a gente vai precisar Dar um dano Nos dragões Daqui a pouco Donalto ganhou Meditate Maravilha Não vou usar o Meditate Igual o imbecil Que nem Que nem o O jogo Que a gente use Não vale A pena Vou bufar A Giolini Essa luta Ela é difícil Não adianta Tentar fazer Não adianta Apenas Tentar fazer Direito Eu precisei Tomar Aquela Aquela Chuva De Skill Na cara Pra perceber Que ela era Difícil Ah Tá bom Não é o Blackmoor Que ataca Agora Tornado Lá em cima Vai dar 129 Vamos usar Tempestade Que é Muito mais dano Será que eles vão curar O chefe deles Será que eles curam O mestre deles Nossa Mas esse Diablo Spite É nível 1 Minha filha Vai dar dano Em quem Com isso Bom Eu preciso curar A Katia Ela vai morrer Pro Umbra No que der Umbra Ela morre Não tem nem o que fazer Eu vou ter que deixar Todo mundo separado Aqui Trazer todo mundo Meio que pra cá Meio que Outros pra Pro canto É o jeito Que a gente vai conseguir Bater O Blackmoor Vai atacar Logo em seguida Eu já tô até vendo Que ele vai Deixa eu enfraquecer Esse cara aqui Com o Wiccan Nossa Ele vai dar um dano Cara Não Vai matar a Katia Cara A Katia Tá morta Tomara que ele não use Sendo muito sincera Tomara que ele não use Eu queria muito Que ele não usasse Essa habilidade Eu queria muito Que ele usasse Meteoro Ou alguma outra coisa Tipo essa arrombada Aí Mas acho que ele vai Usar o Umbra Ele vai matar Todo mundo Quer ver? Crítico Não 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 Ele pegou Crítico Galera Ele desceu Caralho 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 Peraí É derrotar O Blackmoor Vanquish The Enemy Meu Deus Do céu Cara Ele deu crítico Cara Ele pegou Uma cartinha De crítico Ali E pum Já era Morreu todo mundo Não tem nem o que fazer Aqui Cara Como é que joga O Danny Tá morto Ali Olha Nosso grande herói O Danny Não pode ficar morto Cara Infelizmente Eu vou ter que Ressar o Danny E sacrificar Os personagens Eu não consigo Nem ir atrás Do Blackmoor Eu vou ter que Me curar Vamos vir atrás Dele aqui Mano Ele é o mais Poderoso aqui Ele morrendo Acaba Acredito eu Não Quer dizer Acaba não Né Diminui os problemas Ele não vai Ele morrendo Não acaba Vamos curar Os healers E tem personagens Aqui que serão Inúteis De qualquer maneira A Aricelle Vai ser inútil A Jolene É útil Mas ela Entre a Jolene E o Danny Porra Vamos lá Vamos lá A Sherry Nosso caça russo Engraçado é que Ele pegou O crítico E ele deu O crítico Em todo mundo Né Tipo ele Ele podia dar crítico Só em dois Boa Morreu Desgraçado Nossa cara Blackmoor morto Não Agora ele tem que matar O amiguinho O amiguinho O necromante ali Que pegou a parada Ah lá Crash of Fire Filho da puta Roubou o nosso item Ele levou embora O item É um filho da mãe Eu não consigo nem ressar Com esse boneco aqui Beleza Estunei o bicho Na minha imaginação Ele vai estar Estunado pra sempre Tem dois inimigos ali Correto Tem um esqueleto Será que eu dou muito dano Nesse dois ali Quase matou Valeu a pena Nossa senhora Meu Deus do céu Sanguine Assault Batei nesse filho da puta Mano Toma Deixa o saco de item Se a Crash of Fire Sumir Eu vou ficar com muita Raiva Cara Vamos vir aqui Vamos focar Quem tá atrás ali Pronto Peguei Ogre Blade Maravilha Mano A Ogre Blade É o que a gente usa Pra fazer Uma parada Suja no jogo Aí E eu não vou fazer Não galera Aê Usou o meteoro Nos dois Se fudeu Eles tão desesperados Os inimigos Eles tão atacando Só quem tá perto Ali Vou ressuscitar O Donaldo A Sherry Consegue se curar Depois Eu não vou Me preocupar Com ela Não Cara Eu vou me curar Com um negócio Normal aqui Vou manter Pelo menos Dois Healers Vivos E lá na frente O caldo Engrossou Não tem muito O que fazer Ali na frente Esse dragão Que passou aqui Tem que morrer Morreu Seguinte Cara Me cura E mantenha A Jolene viva E pega o crítico Aqui Vambora Quem não pode Morrer Aqui Que é De suma Importância Mas eu acho Que pode morrer Na moral Pode morrer Sim Sinceramente É o Danny Que a gente Meio que já Exterminou os inimigos Chatos Aqui Ele vai morrer Agora o Danny Olha Não mataram o Danny Não Que sorte Beleza Eu consegui Meditate Com a Sherry Que é o nosso Caça russo Vamos vir pra cá Cara Eu vou ter que acertar os dois Meio que não tem como Vou acertar os dois Vai lá O jogo fala Vanquish E enemy Ele não fala pra matar Só o chefe Senão seria tão fácil Aqui Ok Meditate Vamos lá É pra ser escroto A gente é escroto Mataram ali a mulher A gente mata você Ai cara Ai cara Bater aqui 250 Bater Tá quase morto Nossa Trigou o berserk Do maluco Cara Vamos dar Tyrant Mace Pronto Acabou Matar todo mundo Galera Vai sobrar Vai sobrar Ninguém aqui Ogre blade Caiu outra Ogre blade Mano Vamos lá Sherry Ressa Ressa o nosso Caça russo Nossa senhora Trico Trigou de novo Trigou de novo Aqui As habilidades Boa mano Meu Deus do céu O Vois a Minha Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza, matamos o golem deles Caramba, mano Eu nunca pensei que a estratégia de ir pra cima Dar a cabeçada no portão Funcionava Pensei que eu ia ter que bater em todos os... Pensei que eu ia ter que ficar Perdendo meu tempo Não, caralho, revive Pensei que eu ia ter que ficar perdendo meu tempo Que nem um louco Mas a estratégia de dar a cabeçada no portão Funcionou Eu nunca pensei que a ideal de ir pra cima É só o problema O que ele também vai ter que ficaria Eu vou ter que ficar Eu nunca pensei que a galera Queрасa Que foi Eu nunca pensei que a galera Eu nunca pensei que eu ia ter que ficar Morreu Safado Vamos pegar os buffs aqui O Danny não consegue Rapaz, o Danny O Danny vai apanhar, galera Ai, Danny Eu queria... Vamos ir ali embaixo Bater no bicho Porque eu sei Que o Danny pode apanhar, mas vale a pena Bater nele. Toma Valeu a pena É melhor do que ficar ali Com o Danny e tomar flechada E não bater em ninguém Prefiro bater em alguém Vamos lá, amante strike Ufa Ufa Ufa, o bicho não atacou Ai, tá preso Agora que eu vi, galera O golem tá preso, né Ele tá, tipo, na... No precipício ali Eu não consigo atacar ninguém Morreu Nossa, galera GG, mano Blackmoor down Vai lá, minha filha Faz o que você quiser aí Cura Ah, tem um de dano Tá de palhaçada comigo, né Acid rain Acid rain da menina Dá um de dano Tá trolando Está trolando Meu cara Tá trolando Meu cara Vamos vir aqui Toma GG, galera Matamos Maldito Blackmoor Conseguimos a nossa Crest of Fire Que é um dos itens Mais poderosos do game Slayer of Necromancer Lord GG Cadê aqui? Party Danny Por que que eu tô usando Ring of the Horde? Não faz sentido Olha isso, cara Olha o que ela faz, cara Ela aumenta tudo Cacete, velho Ela aumenta o bônus de tudo A Crest of Fire Tudo Tudo HP MP Tudo Tudo, tudo, tudo Fica tudo nível alto, cara Insanidade completa Vocês sabem a definição de insanidade, galera? Cacete, mano Galera Vamos matar Vamos resgatar O Warren, né? Não tem por que não resgatar o Warren Vambora 92 Vambora, né? Não tem por que não resgatar o nosso querido Warren Eu acho que aqui é coisa da história, não é? Aqui vai ser muito mais fácil Nossa, eu já tô até aliviado Puta que pariu Tira essa mulher aqui Tira Tira a Jolene Eu já tô até aliviado, mano Vou até colocar Iá pra jogar aqui Vai lá, Iá Joga lá, Iá Eu só não uso aquela Ogre Blade Porque ela precisa de sacrifício Você troca de corpo com o personagem Vamos ver se o jogo joga bem Vamos ver se eles vão saber usar a Sherry como um caça-russo que ela é Hum, já perderam a oportunidade já Gastar MP à toa Ah, eu já tô até aliviado É como se nossos objetivos já tivessem sido completos. Só por ter derrotado o Black Moor, galera. Mas não, a gente tem que salvar o Warren ainda. Lembrem que o objetivo aqui é salvar o Warren. Pô, crescida. Exorciza o cara lá em cima, mano. Um turno faltando. Nossa, mano. Vamos lá, caça-russo. Se ela não pegar esse crítico, eu vou... Ela não pegou, cara. Olha o que ela usou, galera. Ela usou Gaia Strike. Ela é muito burra. Ela não pegou. Ela não pegou. Ela não pegou. Caramba, mano, os necromantezinhos fortes, hein? Do nada um necromantezinho deu essa skill nível 4 aí, sai fora Boa, mantis strike, dá muito dano Vai lá, mano, a caveira pegou o nosso crítico, cara A inteligência artificial não é muito bom em reconhecer o uso das cartinhas Nossa, tu curou ele, ô Elias, que mulher burra Beleza, o Gildas vai lá atrás do maluco Nossa, derrubou o canopo já Meu Deus do céu Nossa, derrubou o canopo já Próxima luta eu vou jogar, mano A IA joga muito mal, pelo amor de Deus E eu nem bom sou Próxima luta eu vou jogar A CIDADE NO BRASIL 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 Toma! Toma! Nossa Senhora! Só crit... Só critão na cara, né? Bate nesse maluco aqui Já farmamos o suficiente para o Dragon Slayer A gente pode ir lá em cima Depois e arregaçar o cara Alguém aqui Cura o Gildas O Gildas é um personagem Pesado Mas ele apanha forte É foda 200 223 Bate no necromante ali Morreu Otário O Gildas é um personagem O Gildas é um personagem Vou dar MP para ela De novo Diz O Gildas é um personagem Um personagem Um personagem Toma! Bate no Canopus De novo ele usou Dragon Scale, mano Eu odeio esse bicho, cara Tem uns bicho que eu vou te falar Por que faz isso? Por aqui O caça russo Pra ele não cair Caralho! Mano! Ainda bem que eu curei, mano Que o abobrinha ali Deu a popota do grupo ali atrás Vou bater aqui Eu vou bater nesse cara aqui, mano Até o dragão vier pra cá Pra perto Se o dragão vier pra perto Eu bato no dragão Mas por enquanto eu vou bater nesse cara aqui É a melhor coisa que eu faço Vamos lá, caça russo Valkyria is right Caralho, mano Não matou ninguém Ah, o outro se curou, cara Vai ser mais difícil matar ele agora Vai ser mais difícil matar ele agora Morreu, safado Pronto, chega Vai tomar o Splite Porra, cara Porra, cara Bloqueou, cara Tá de palhaçada Não é possível Vamos vir aqui Vamos lá Eu não queria ter que acertar o ninja, né Mas como Como vale a pena Acertar Tá ali do lado, né Por que não? Nossa, mas que pouco dano Não trigou o Dragon Slayer, não Filho da puta Viu a lança no Guildas? Viu a lança no Guildas? Toma, stun, babaca Vamos bater no lagarto aqui Os outros podem cuidar do dragão Vamos lá Caramba Ah, pensei que tivesse matado os dois, Katia Pensei que eu ia sentir o orgulho da Katia Vamos finalizar esse desgraçado aqui Vamos lá Nossa senhora, conseguimos, galera Tem uns mapas Eu não vou dizer que foi a luta, tá? Mas uns mapas que são extremamente ridículos Nesses finais aqui É pra ser tranquilo Aí vem o mapa e acaba com tudo Pronto, agora tem mais uma luta Vai ter um evento Vamos lá Beleza, não tem nem como saber o que vai ter aqui Então a Aricelle entra Entra a Jorine Crescida E o que mais? O Robbering entra O Robbering entra Entra Robbering Pra dar aqueles porradão no inimigo Porradão do Robbering com crítico Porra 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 Pera Não teve nada na luta? Nenhum diálogo diferente? Porra 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 Ahn Dá pra sugar o MP de todos os inimigos aqui Isso é interessante, eu vou sugar desse daqui Mano, aquele inimigo ali é o que? É um super saiyajin, cara O que que essa mulher é? Candice, Candice A Candice é a Candice E ela teleporta Beleza Beleza, então, vamos se preparar pra matar ela Ela é um chefe tipo Black Moor Provavelmente Poderosa igual ele Não vá, porra de mocego Defendeu a lança, cara Que inferno, cara Ah, vamos ter que buffar aqui a Katia Porque a desgraçada não presta pra ativar os buffs, não Vamos vir pra cá Cara, vai, fica no automático aí, desgraçado Distant Striker pra Jolene Vai lá, fica no automático Guildas Não é bom deixar o Guildas no automático Porque o idiota Ele usa a magia da arma Que dá pouquíssimo dano Combatei nesse bicho aqui Eu sabia que ela ia dar uma habilidade assim Eu sabia que ela era igual o O Black Moor, mano O Black Moor, mano Putz Ela usou o Condem Que desgraçada Caramba, ela usou o Condem, mano Agora eu não posso reviver meus aliados que caírem no chão Vamos bater na Candice Bate na Candice Vou focar nessa moleque Se ela usar essa habilidade de novo, ela mata três Quero que só ela tome dano aqui, mano Vai lá, Candice Aguenta aí, Candice Vai morrer Caramba, cara Maluco Se essa mulher continuasse viva aí, brincando Ela podia matar alguém Eu que não ia querer ter esse inimigo Ah, mano A caveira vai dar um dano absurdo Ah, pouco dano Eu que não ia querer ter ela como inimigo ali na frente Eu ia misturar ela com aquelas medusas vindo ali no canto O formato ficou na merda, hein, bicho Cara, o bichinho ficou na merda, cara Que sacanagem de jogo Jogo Troll, cara Jogo Troll, cara Não posso morrer Mano, eu não posso morrer, cara A gente não pode morrer Certo Vem, eu não posso morrer Mão, eu não posso morrer Mão, eu não posso morrer Mão, eu não posso morrer Eu acho que eu vou ter que atacar a maga deles agora, mano. Ela tem que morrer. Morreu, cretina. Desgraçada, morreu. Morreu. Mano. Mano, que missão difícil. Será que eu consigo matar esse dragão? Vamos lá. Vamos lá. Droga, hein? Quase, hein, dragão? Ah, dragãozinho. Não, gildas. Mano, se o gildas morrer, ele não pode ser revivido. Vamos vir aqui. Mata. Eu vou usar o denim pra curar o gildas. Porque se o gildas morrer, fodeu. O campo de batalha ainda tá com o condemn ativado. O campo de batalha ainda tá com ozięki. Não, Thunderbird! Não, não! Caramba, cara! Muito dano! É dano pra caramba, galera! Ah, meu Deus do céu! Vamos dar um Major Heal lá embaixo. Pegar os dois. Só pra manter pelo menos um topado e outro mais ou menos, que qualquer um pode tomar Hit Kill aqui, se os planetas se alinharem. Se os inimigos tiverem sorte. Vamos lá! Vamos lá! Dá um danão em área aqui. Pega nos dois. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Morreu Nossa, estamos vivos, galera Vamos lá, Robert Ufa Dá um tapão nessa mulher Não, peraí, peraí Suou mal, né? Não pode Desculpa, YouTube Desculpa aí, YouTube Eu não quis dizer isso, não Esse cenário é maneiro, né? É bom pra morrer ele, né? É um cenário bom pra você morrer Esse aqui Mas é bem maneiro Esse ácido aqui, ele... Ele consegue te prejudicar um bocado Durante a luta Consegui causar stop no fantasminha Morreu E aí E aí E aí E aí E aí Vamos exocizar tudo que der, mano. Pode correr o risco de voltar inimigo, não. Mata logo ela. Pra não ter problema e mata a outra ali. Não vou matar não, mas deixa eu ver. Nossa. Porra, Danny. Ah, não tem nem por que mover aqui. Acho que a Crescida mata aquele bicho. Não, não mata não. Tá muito longe. Perrotado, galera. Pera, não morreu. Tá de trolaria com a minha canagem. Não é possível, cara. Matar ele com a Aricella, então. Dá uma frechada no esqueletinho. Esqueletinho. Fantasme. Toma. Fia da puta. O que é isso? Abriu uma passagem ali. Eu sinto alguma coisa. O ar tem maldade. A mesma maldade que eu senti no Jardim Suspensos. Talvez eles sejam os Guardiões. Eles fossem os Guardiões. É, meio óbvio, né, Danny? Que essa mulher que deu hit kill no grupo, praticamente, era uma Guardiã, né? Idiota. Bom. Vamos ver o que tem atrás dessa porta aí, mano. Se tiver mais um monte de andares, galera, já aviso logo que... Vamos lá. Oxi, tá bom. Tem mais coisa, galera. Bom, é o seguinte. Eu vou salvar. Obrigado por terem assistido. No próximo vídeo, a gente vai estar liberando o Warren, beleza? Obrigado por terem assistido. A gente vai estar encerrando esse episódio aqui no próximo vídeo. E é isso, galera. Tchau. Tchau.